Escuro, assustador, traiçoeiro. Consegue imaginar de que estamos falando? Parece incrível, mas tem muita gente que enxerga o mar dessa maneira. São pessoas que sofrem de talassofofia, que é descrito no dicionário como aversão, repugnância ou medo mórbido do mar. Quem tem essa fobia evita a qualquer custo, contato qualquer com o oceano, passeios de barco e até mesmo olhar para imagens que remetam ao mar. Assistir o filme Tubarão, então, nem pensar. Agora, vamos fazer um teste. Se você não conseguir olhar para as imagens sem sentir medo, já sabe o que acontece, você é uma talassofóbico. Se deu apenas um pouco de medo, não se preocupe. O imenso vazio, a distância da terra, as ondas gigantes e a imprevisibilidade do mar podem ser realmente assustadores. Mas se você sentiu tremores, náusea, vontade de chorar ou sair correndo, o caso pode ser um pouco mais sério. A boa notícia é que algumas terapias como PNL, programação neurolinguística ou hipnoterapia podem amenizar o problema ou, até mesmo, ajudar a superar o medo do oceano.